Cooktop Utop. A confiabilidade e durabilidade da Atlas, agora também em Cooktops. Disponível nas versões 2, 4 e 5 queimadores. Ou seja, você tem várias possibilidades de fazer a escolha certa, de acordo com o ambiente que deseja instalar o produto. Todas as opções contam com o queimador Mega Chama para garantir agilidade no preparo das suas receitas. Além de tudo, a linha também conta com versão 5 queimadores com tripla chama para acelerar ainda mais o preparo dos pratos. O Cooktop Utop, além de ter muito estilo e combinar com todas as cozinhas, possui design moderno e renovado. Vidro temperado ultra-resistente e fácil de limpar. Grades individuais de aço esmaltado, estáveis e muito fáceis de limpar. Queimadores selados que impedem a entrada de sujeiras. Botões removíveis para não sobrar nenhuma sujeirinha. Acendimento Girou Acendeu, muito prático de usar. Todo brasileiro gosta de praticidade na cozinha e agilidade no preparo das receitas. E a Atlas sabe como transformar seus desejos em realidade. É por isso que o Brasil adora Dora Atlas.